E nós começamos convidando o pastor Joaquim, Joaquim Sobrinhas de Tocantins, ele vai vir aqui para orar, pedir a Deus a bênção sobre todos nós e para o restante do congresso também, amém? Aleluia, vamos colocar de pé para a oração e gostaria que você repetisse comigo bem forte, Deus é bom, muito bom, Deus é bom demais, outra vez, Deus é bom, muito bom, Deus é bom demais, nós estamos aqui neste lugar de uma densidade, de um são muito grande, há uma densidade de Deus extraordinária, e um são nada mais é do que a capacitação de Deus para o cumprimento de um propósito, de uma missão, e nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus para que Ele seja derramando do céu a Tua graça, manifestando a glória dEle sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Antes, porém, eu gostaria que dois a dois estivesse um orando pelo outro, ministrando a bênção de Deus, a vida de Deus sobre a vida do seu irmão. Dois a dois, preferencialmente, você procure alguém desconhecido, alguém com quem você nunca orou antes, e você vai perguntar o nome, e você vai estar apresentando esta vida diante do Senhor, você vai buscar a manifestação da graça de Deus sobre esta vida, e você vai pedir para que os ideões, na igreja do seu irmão, da sua irmã, esse ministério, as torres, elas venham prosperar, elas venham crescer, para que o fogo de Deus esteja presente na igreja do seu irmão, no ministério do seu irmão, na família do seu irmão. Todos orando, um cobrindo a vida do outro agora, pedindo Deus, errame graça, manifeste a sua graça, sobre a vida deste irmão, desta irmã. Que a Tua glória, que o manto do Senhor seja estendido, que ele seja intenso na oração, que ele seja profícuo, ó Deus, no estudo da Tua Palavra, que ele possa ser um pregador da Palavra, que ele possa ser um excelente adorador, e que ele esteja dia e noite diante do Senhor. Peça ao Senhor, para fazer com que o fogo do altar, esteja aí permeando a vida do seu irmão, a igreja do seu irmão, o ministério do seu irmão, em nome de Jesus Cristo. Diga que Ele é importante no reino de Deus, diga que Deus conta com a vida dEle, com a intercessão dEle, que as nações contam com a intercessão dEle. E certamente, daqui, vai voltar para as nações, pessoas ungidas, pessoas cheias do poder do Espírito Santo de Deus, o conhecimento de Deus vai cobrir a terra, o conhecimento de Deus, a vida de Deus, ela vai estar alcançando nações, muitas nações, e cada nação aqui presente, será usada por Deus, para disseminar esta mensagem, para levar esta semente, a outras nações, a tribos, a povos de todas as línguas, e nós estamos aqui, para o cumprimento de um propósito, e Deus vai derramar um são, Deus vai liberar do poder dEle, a graça de Deus vai se manifestar, porque Deus, Ele está nesse negócio, foi Deus que trouxe a vida do seu irmão para estar aqui, e Deus, Ele espera que você, esteja intercedendo pelo seu irmão, para que a unção do Senhor, seja grande sobre a vida do seu irmão. Nós estamos aqui nesta noite, nesta tarde, e certamente Deus vai derramar graça, Deus vai gerar vida, Deus vai fazer com que a chama do Espírito, ela cresça no coração de cada um, que cada gideão aqui presente, Ele esteja na sua torre de vigia, Ele esteja atento, Ele esteja com intensidade, irradiando oração, até os confins da terra, e até que todos ouçam, a proclamação do Evangelho, anunciado, pregado, não são do poder do Espírito, pela igreja, lavada e remida, no sangue do Cordeiro, aleluia, nós estamos aqui nesta tarde Senhor, e nós pedimos, estende as Tuas mãos, derrama a Tua graça, manifesta o Teu poder, abençoa Deus, cada momento, cada parte, deste congresso Senhor, que nós já estamos sendo surpreendidos, pela sobre excelente graça, sobre excelente manifestação, da Tua presença, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós pedimos, que cada gideão, seja tocha, incendiária Senhor, que o fogo do Espírito de Deus, e seja queimando sempre, continuamente, sobre o altar, e este fogo, não se apagará, até a volta, de Jesus Cristo, aleluia, ó Deus, em nome de Jesus, que sejamos, tochas incendiárias, que possamos, espalhar Deus, este fogo, do Teu Espírito, em todos os cantos, da terra, aleluia, nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua unção, para cada igreja, nós buscamos, a Tua unção, para cada pastor, nós buscamos, a Tua unção, para cada cidade, para cada estado, para a nação brasileira, para cada continente Senhor, nós buscamos, a Tua bênção, para as nações, e nós estamos, neste momento, orando ao Deus, nos céus, que ouve, as orações, das nações, o Senhor, é o Deus, que ouve, as nossas orações, o Senhor, é Deus, que se curva, ante a oração, dos Teus filhos, do Teu povo, e nós te pedimos, nesta hora, Espírito Santo, de Deus, queima, 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 em cada coração, nós te pedimos, pelos gideões mirins, Deus, que a partir, dos gideões mirins, Deus, esta chama, está irradiando, Deus, queimando, nas casas, nas famílias, de todas, as nações, aleluia, e elas, vão manter, essa chama acesa, para sempre, Senhor, em nome de Jesus, nós buscamos, a Tua bênção, nós buscamos, Deus, a manifestação, do Teu poder, nós buscamos, Deus, a manifestação, da Tua glória, porque sabemos, que Jesus Cristo, Ele está voltando, Jesus Cristo, Ele está voltando, Jesus Cristo, Ele está voltando, e nós, Senhor, somos a Tua igreja, somos o Teu povo, e queremos, para dar, a alto e bom som, em todos os cantos, da terra, até que todos, ouçam, que Jesus Cristo, está voltando, e Jesus, está voltando, Ele, breve, voltará, que cada gideão, jamais, se afaste, da sua posição, mas, que ele seja, incansável, que ele seja, a Deus, um servo intercedor, que clama, sem cessar, dia e noite, na Tua presença, e cada gideão, seja um mobilizador, de outros gideões, que cada líder, seja mobilizador, de outros líderes, que cada pastor, seja mobilizador, de outros pastores, aleluia, para que esta chama, acesa, pelo Teu Espírito Santo, ela cresça, ela cresça, e ela vem, marcar os corações, aleluia, que cada gideão, seja, um destruidor, de barreiras, que cada gideão, seja, um destruidor, de altares, da idolatria, e desta forma, o trono, de Deus, e será presente, em cada nação, e a igreja, do Senhor, triunfará, sempre, vencedora, porque Jesus Cristo, é o nosso comandante, é aquele, que está à nossa frente, Jesus Cristo, breve virá, Jesus Cristo, breve virá, aleluia, nós te louvamos, pela mensagem, propagada, pelos gideões, 24 horas, de oração, Jesus Cristo, breve virá, aleluia, 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 amém, irmãos, glória a Deus, por esse começo, abençoado, para nossas vidas, agora, começando, abençoando, a vida de cada um, de vocês, para que o Senhor Jesus, e que o Espírito Santo, tenha liberdade, como de fato, ele tem, para agir, sobre todos nós, e sobre todo esse congresso, amém, nós iremos agora, então, convidar, ter o prazer de convidar, a pastora, Júnior Martins, uma pessoa muito abençoada, que tive o prazer de conhecer, de conversar um pouco, e ela virá aqui, então, adorar ao Senhor, com uma canção, boa tarde, Gideões da oração, um dia, Jesus vai voltar, ele vai voltar, e todos, veremos, ele nas nuvens, quem subirá com Jesus, quem subirá com Jesus, os santos, os escolhidos, nós, os seus filhos, Gideões da oração, vamos oferecer um aplauso, a esse Jesus, o rei que vem pronto, arrebatar a sua igreja, a ele adoramos, aleluia, a ele seja a glória, a ele seja a glória, a ele seja o vovô, oh pai, eu queria tanto ver, o meu senhor descer, vindo me encontrar, eu posso até imaginar, a refugia de glória, do Senhor Jesus, transfondo as brancas nuvens, no mais puro azul, no mais puro azul, onde nem sul, nem norte, existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria, e de prazer, eu que era cego agora, posso vir, contemplar, contemplar, enfim, por isso eu canto glória, 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 ao altar, da minha fé, glória, glória, ao alto, da minha fé. oi, o sonido doen, oencontro triunfar, E ve, amigos, que um dia em Cristo serão meus irmãos. Agora podemos dar-nos as mãos. Pois seremos todos um, somente um, um só Senhor. E um suco, um só aqui, envolve a minha filha de meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, em aquela cruz. Volverá, volverá, enfim. Por isso cantamos glória. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao Senhor. 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 Autor da minha fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Autor da minha fé Louvamos o Seu nome Alabamos e adoramos o Seu nome Aleluia, glórias sejam dadas ao nosso Senhor, ao nosso Rei que está vivo Ele é, Ele foi e um dia Ele voltará para nos buscar, amém irmãos? Glória a Deus por essa verdade, por essa canção, por esse louvor Que é um dos que eu mais gosto, porque fala muito ao meu coração Muito bem, irmãos, vamos convidar agora mais uma nação a vir compartilhar conosco as vitórias, os desafios que tem enfrentado Essa nação é uma nação muito importante mundialmente falando, porque é um termômetro mundial Eles acabaram de escolher agora o próximo governante, né? Mas o fato é que independente de quem está governando cada país dessa terra Todas as verdades de Deus reveladas para nós irão se cumprir, amém? Nós temos que ter essa certeza que tudo que está escrito será cumprido Então nós temos que ter a esperança focada e elicerçada no Senhor Jesus somente Muito bem, vamos conhecer um pouquinho mais então dessa nação, que é os Estados Unidos Os Estados Unidos da América são uma república constitucional federal composta por 50 estados e um distrito federal A população é em torno hoje de 320 milhões de habitantes e a língua oficial, obviamente, é o inglês Vamos assistir um vídeo agora desse país Vamos assistir um vídeo 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 O irmão que vai vir compartilhar sobre os Estados Unidos Queria chamar a atenção dos irmãos Mais uma vez Aqui à minha esquerda A nossa querida irmã Flávia Está produzindo mais um quadro Esse quadro que foi pintado Acabou hoje de manhã Que é o Leão da Tribo de Judá Lindo demais está aqui na nossa frente Então está começando um novo quadro agora Para terminar amanhã Que os irmãos possam acompanhar o trabalho dela Que é muito lindo E é para o Senhor E também está depois vendendo os quadros delas para os irmãos Que vocês possam prestigiar e abençoar a irmã Amém? Convidamos agora então Para falar então sobre os Estados Unidos O irmão que vai nos relatar O que está acontecendo por ali James Farias E nós vamos recebê-lo com muito carinho Graça e paz igreja irmãos É tão lindo ver isso Mas ao mesmo tempo Eu estava ali É triste também Porque muitas vezes Nós não temos a real Realidade de um país Isso é bonito É turístico Nós vemos os Estados Unidos Como um lugar perfeito Mas na verdade Estados Unidos É uma terra seca Hoje É uma nação Seca É uma nação Que Como diz aqui em Ezequiel Quando Deus fez Ezequiel Andar Sobre aquele vale E disse Eis que eram muito numerosos Sobre a face do vale E eis que estavam Sequíssimos Ele me perguntou Filho do homem Poderão viver estes ossos E responde Senhor Deus Tu sabes Então me disse O Senhor Profetiza sobre estes ossos E diz-lhes Ossos secos Ouve A palavra do Senhor Estados Unidos Hoje precisa Ouvir a palavra de Deus Porque é uma nação Que Abandonou A palavra de Deus A razão Do afastamento Do Estados Unidos Do É Dessa Questão Espiritual É porque Abandonou Os fundamentos A palavra de Deus Abandonou A sua fé É uma nação Que hoje Não tem mais Prazer Em declarar O nome De Jesus Você pode Falar o nome De Deus Se eu uso O nome De Deus Mas você não pode Usar o nome De Jesus Porque o nome De Jesus Ofende As outras religiões Então A tolerância Que é Pregada Leva as pessoas Até não Pregar Falar Mencionar O nome De Jesus Até mesmo Quando fazem Uma oração Porque É o fim De outros É triste Irmãos Porque quando Nós Lembramos Da palavra De Deus A palavra De Deus Diz que Deus enviou Seu único Filho Para que Todo aquele Que nele Crer Não pereça E Deus Escolheu O nome De Jesus Para ser Um nome Acima De Todo O nome Então Nós sabemos Que a estratégia Do diabo Nessa nação Estados Unidos É Que O nome De Jesus Não seja Proclamado Sou pastor James Farias Eu moro E vivo Em Atlanta Sou parte Da North Lanier Baptist Church Sou parte Da equipe Ministerial Já Trabalho Nove anos Nos Estados Unidos E Irmãos Nós vivemos Essa realidade Todos os dias De ver Uma nação Que não Confessa Mais o nome De Jesus Como deveria Como deveria É uma terra Seca Mas eu dou Glória a Deus Porque desde que Nós fomos Para lá Como gideões Deus tem Nos usado Para aclamar Para que Deus Mande a chuva Amém A chuva Do avivamento A chuva De transformação A chuva De mudança A chuva De libertação Eu moro Na região Norte De Atlanta Exatamente Onde Existia Um dos centros Mais fortes Da Georgia Da Cluclus Clã Um lugar Onde Latinos Ou estrangeiros Não podiam Nem estar Nem passear Nem ir Eu estou Falando De vinte Quinze Anos Atrás Ainda Existia Essa resistência Nessa Região Mas hoje Glória a Deus Esse lugar É totalmente Diferente Por quê? Por causa Da oração Por causa Das torres Por causa Do clamor Por causa Do povo De Deus Está buscando A Ele Hoje nós temos Somente na igreja Onde eu estou Uma igreja americana Nós temos Cinco nações Ou melhor Cinco congregações Os americanos Os russos Os indianos De fala Telugu Os brasileiros E os hispanos Que são mais de dez nações Um lugar que antes Não podia nem ter Latinos Ou hispanos Ou outras nações Hoje é um lugar Onde Deus está trazendo Está mandando a chuva Está trazendo Povos de outros lugares Para trazer para essa nação Os Estados Unidos Um novo tempo Um tempo de avivamento Nós temos visto isso Irmãos Nós temos visto Hoje mesmo Um pastor americano Me ligou Dos Estados Unidos Já me falando Pastor James No próximo sábado Teremos ali O One Cry É um movimento É um movimento de oração Onde nós estamos reunindo Todas as denominações Todas as torres Para orarmos Pelo Estados Unidos Para que Deus mande a chuva A chuva que vai trazer Os Estados Unidos De volta Para O caminho Amém? Estava conversando com os irmãos Lembramos da palavra de Deus Que diz lá em Apocalipse Que uma coisa Que Deus não tolerava Na igreja Igreja de Éfeso Qual igreja irmãos? Eu esqueci A igreja Deus falou Uma coisa eu não tolero Quando eu escrevi a carta Apocalipse Nessa igreja Que você Abandonasse O Primeiro amor A igreja de Éfeso E é isso Uma nação Que abandonou Deus não tolera Hoje nós toleramos Tudo Mas a gente não Tem coragem De se posicionar Se posicionar Se posicionar Em nome de Jesus E é isso que nós temos Clamado ali Como Gideões Deus Levanta uma igreja Que Que verdadeiramente Se posiciona No nome de Jesus Hoje infelizmente Apenas 1% Dos jovens Americanos Entre 15 e 30 anos Creem Creem Que a palavra de Deus É a verdade Absoluta Creem Que existe Um inimigo real O diabo Eu estou falando Dos crentes Dos crentes Que creem em Jesus Apenas 1% Creem nisso Hoje apenas Menos de 15% Dos cristãos Frequentam a igreja Ou participam De uma igreja Então É uma nação Que está cada dia Mais longe do Senhor Mas nós cremos Que Deus Está usando esse Ministério De onde Da oração Temos já Trabalhado ali Alguns anos Dois anos e meio Quando nós começamos A torre Nessa igreja Americana Também estamos Trabalhando em Houston Com outros irmãos Implantando torres E cremos irmãos Que os gideões Da oração É a estratégia Que Deus tem levantado Para esses últimos dias Para que a igreja Possa Ser reavivada Então Estados Unidos Precisa muito Do clamor Eu Gostaria de falar Mas eu falei Não Deus Eu não quero falar Eu quero Que alguém Daquele país Fale Sobre Como está a igreja Para que você possa Entender um pouco melhor Eu gostaria de passar Um vídeo De sete minutos De uma pessoa Que Deus tem usado Ele faleceu já Mas um profeta de Deus Que Deus tem Usado grandemente Usou grandemente Nessa nação Mas tem usado As suas palavras Para despertar Essa nação Pode passar o vídeo E eu olho na sala de religiosos I see more of the world coming into the church and impacting the church Rather than the church impacting the world I see the music taking over the house of God I see entertainment taking over the house of God An obsession with entertainment in God's house A hatred of correction and a hatred of reproof Nobody wants to hear it anymore Whatever happened to anguish in the house of God? Whatever happened to anguish in the ministry? It's a word you don't hear in this pampered age You don't hear it Anguish means extreme pain and distress The emotion so stirred that it becomes painful Acute, deeply felt inner pain Because of conditions about you In you or around you Anguish Deep pain The sorrow Agony Of God's heart We've held on to our religious rhetoric And our revival talk But we've become so passive All true passion is born out of anguish All true passion for Christ comes out of a baptism of anguish You search the scripture and you find that when God determined to recover a ruined situation He would share his own anguish For what God saw happening to his church and to his people And he would find a praying man And he would take that man and literally baptize him in anguish You find it in the book of Nehemiah Jerusalem is in ruins How is God going to deal with this? How is God going to restore the ruin? And folks look at me Nehemiah was not a preacher He was a career man But this was a praying man And God found a man Who would not just have a flash of emotion Not just some great sudden burst of concern And then let it die He said no I broke down And I wept And I mourned And I fasted And then I began to pray night and day Why didn't these other men Why didn't they have an answer? Why didn't God use them in restoration? Why didn't they have a word? Because there was no sign of anguish No weeping Not a word of prayer It's all ruined Does it matter to you today? Does it matter to you at all? That God's spiritual Jerusalem, the church Is now married to the world? That there's such a coldness Sweeping the land Closer than that Does it matter about the Jerusalem that's in our own hearts? The sign of ruin that's slowly draining Spiritual power and passion Blind to lukewarmness Blind to the mixture that's creeping in That's all the devil wants to do Is get the fight out of you And kill it So you won't labor in prayer anymore You won't weep before God anymore You can sit and watch television and your family go to hell Let me ask you Is what I just said convicted you at all? There's a great difference between anguish and concern Concern is something that you Biggest interest in You take an interest in A project or a cause or a concern Or a need I want to tell you something I've learned over all my years 50 years of preaching If it is not born in anguish If it has not been born by the Holy Spirit Where when you saw and heard Of the ruin That drove you to your knees Took you down into a baptism of anguish Where you began to pray and seek God I know now Oh my God do I know it Until I'm in agony Until I have been anguished over it And all our projects All our ministries Everything we do Where are the Sunday school teachers that weep Over kids they know Are not hearing and they're going to hell You see A true prayer life begins At the place of anguish You see If you set your heart to pray God's going to come and start sharing his heart with you Your heart begins to cry out Oh God your name is being blasphemed Holy Spirit's being mocked The enemy is out trying to destroy The testimony of the Lord's faithfulness And something has to be done There's going to be no renewal No revival No awakening Until we're willing To let him once again break us Folks it's getting late And it's getting serious Please don't tell me Don't tell me you're concerned When you're spending hours In front of internet or television Come on Lord there's so many to get this older And confess I am not what I was I'm not where I'm supposed to be God I don't have your heart Or your burden I've been I wanted it easy I just want to be happy But Lord True joy comes True joy comes out of anguish There's nothing of the flesh There's nothing of the flesh That will give you joy I don't care how much money I don't care What kind of new house there There's absolutely nothing physical Can give you joy It's only what is accomplished Is by the Holy Spirit When you obey him And take on his heart Build the walls Around your family Build the walls Around your own heart Make you strong And impregnable Against the enemy God that's what we desire Amém 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 Quando você ver os Estados Unidos Lembre-se disso Nós precisamos Irmãos Nós precisamos Tanto de avivamento As pessoas estão cegas Não conseguem enxergar Nossos filhos São ensinados A escolher o sexo Nas escolas Precisamos de oração Amém 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 Espera aqui James É isto Se não sentimos essa angústia E fazer algo Não é apenas como David Wilkerson disse Nos preocuparmos Mas orarmos Mas agirmos E sabemos que a oração É que move os céus E através da oração que o Senhor traz O avivamento E a vida Vamos ficar de pé Vamos ficar de pé Para orar Pelos Estados Unidos Quero convidar o pastor Ronaldo Moreira Pastor Ronaldo Faz parte do nosso Conselho Pastoral E Deus o tem levantado Para estar intercedendo Pelas nações Pelo Brasil Pelas nações E nós vamos colocar Diante de Deus Os Estados Unidos Da América Com a eleição Com a eleição do novo presidente Nós não sabemos O que vem pela frente Mas nós sabemos que Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Orar Se humilhar Se quebrantar Se converter Dos seus maus caminhos Eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Então vamos orar Os Estados Unidos Da América Uma nação Que precisa de oração Vamos orar Pai Celestial Nós oramos agora Pelos Estados Unidos Da América Senhor esta nação Que foi Criada Foi formada Foi construída Senhor Nos mais sólidos Fundamentos Da tua escritura Senhor hoje Senhor ela encontra-se Num estado Senhor De degradação Em tantos setores O Deus desta nação Senhor pode se sentir O mau cheiro Senhor Daquilo que está Apodrecendo Mas Deus Tu és o Senhor Daquela nação Nós oramos Senhor Ó Deus Invocando Teu nome Em favor Dos Estados Unidos Ó Deus Não são Senhor Governos Não será Política Senhor Não será Homem algum Senhor Que vai sustentar E vai Reerguer Senhor Os Estados Unidos Senhor Que já foi Um berço Do Evangelho Que já foi Senhor Ó Deus Poderosíssima Na área Na vida Missionária Das outras Nações Em nome Do Senhor Jesus Cristo Toma Senhor A tua Igreja Ali Senhor Naquela Nação A igreja Senhor Ó Deus Onde Teu Sérgio James James Citou Em Houston Uma das Maiores Igrejas Dos Estados Unidos Ó Deus Mas é Naquela Cidade Que tem Senhor Também Uma grande Clínica De aborto Senhor E que faz Abortos Diariamente Ali Ó Deus Em nome De Jesus Tem Misericórdia Dessa Nação Senhor Levanta Os pastores Ó Deus Com uma Visão Não Apenas Deus De salvar As almas Porque Senhor Quando Uma nação A igreja De uma Nação Salva As almas Mas não Salva A mente Dos homens Da nação Deus Logo Vai descobrir Que não Ganhou A nação Deus Tem Misericórdia Senhor Dos Estados Unidos Entra Senhor Em cada Esfera De governo No executivo Legislativo Judiciário Senhor Entra Nos palácios Deus Nos lugares Nas portas Por trás Das portas Dos palácios Onde Senhor As coisas Escusas São feitas Tudo Contrário Ao Senhor Em nome De Jesus Traz De volta Senhor Aquela Nação A Deus Que se prostrava Aos teus pés Aquela Nação Que tinha Uma força Moral Senhor Extraordinária Uma Uma nação Senhor Democraticamente Livre Livre Porque Aonde Está O Espírito Do Senhor Aí A liberdade Entra 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 Em cada Empresa Em cada Organização Daquela Nação Transforma Senhor Traz De volta Aquele Estados Unidos Oh Deus Que foi Oh Deus Como Instrumento Objeto De louvor Do Senhor Nas nações Ao redor Da terra Abençoe Os pastores Suas famílias Converte Senhor O coração Dos crentes Daquela Nação A Ti Senhor Converte Senhor Traz De volta Senhor Este povo Traz De volta Senhor O avivamento O fogo O fogo De Deus Oh Pai Naquela Nação Traz De volta Senhor Oh Deus O quebrantamento Traz De volta A sabedoria Traz De volta O conhecimento Da igreja Senhor Para que Aquela Nação Volte A ser Senhor Que já Foi E possa Senhor Voltar A ser Uma Benção Na vida Das outras Nações Ao redor Da terra Em nome Do Senhor Jesus Pai Nós invocamos O Teu nome Levanta Gideões Da oração Ali Levanta Senhor O Teu povo Para orar Oh Deus Se meu Povo Senhor E ali Que o povo Senhor Através Dos líderes Possam Dizer Esta Frase Se meu Povo Que se chama Pelo meu Nome Oh Deus Traz de volta A humildade Traz de volta O clamor Traz de volta O coração Que é Um coração Aquecido Pelo Senhor Nós oramos Pai No nome De Jesus Cremos Senhor Que a bondade Do Senhor A misericórdia Do Senhor Pode alcançar Os Estados Unidos Novamente Abençoe Senhor Pastor James Oh Deus Abençoe O ministério Dele A igreja Dele Levante Mais homens E mulheres De oração Intercessão De clamor Que o Senhor Fortaleça Oh Deus Que o Senhor Fortaleça Aquele ministério E através Dele As torres De orações Possam se espalhar Por todo O território Americano Em nome De Jesus E o povo De Deus Diz Amém Pastor James Tem ido ali Nos Estados Unidos Nas igrejas Americanas Pastor Rúlio Esteve nos Estados Unidos Em algumas cidades Trabalhando Com as igrejas Latinas E ele está Para levar o ministério Também na Irlanda Bela Rússia Então vamos estar Ano que vem Vamos estar orando E que se multipliquem Os gedeões ali Pastor James Muito obrigada Deus continue te usando Amém Amém irmãos Glória a Deus Por tudo que estamos Ouvindo e vivendo Aqui nesse congresso Porque o Espírito Santo Continua se movendo No nosso meio Amém Aqueles que querem Recebendo o Espírito Santo Estão recebendo Grandes coisas Grandes coisas Estão recebendo Do Espírito Santo Que está se movendo Verdadeiramente No nosso meio Amém E vamos conhecer Então mais uma nação Que é a Tanzânia A Tanzânia Oficialmente República Unida Da Tanzânia É um país Da África Oriental Limitado ali ao norte Pelo Ganda E pelo Quênia A leste Pelo Oceano Índico E a sul Pelo Moçambique É um país Que tem uma população Em torno de 50 milhões De habitantes E as línguas Oficiais Da Tanzânia São o suali E o inglês Nós vamos assistir Então agora O vídeo da Tanzânia O vídeo da Tanzânia O vídeo da Tanzânia O vídeo da Tanzânia Aleluia, glória a Deus Então vamos chamar então para compartilhar então as vitórias e os desafios do seu país O nosso querido irmão apóstolo Jeremias E vamos pedir que todos recebam ele com muito carinho Apóstolo Jeremias está aqui? Não está? Não está? Pastor Ângelo, pode dar uma palavra então em nome do pastor Do apóstolo Jeremias Amém O apóstolo Jeremias, assim como o pastor Peter de Burundi Nós o conhecemos lá no Burundi, quando tivemos seis nações reunidas Tanzânia, Uganda, Quênia, Ruanda, Congo e Burundi E o pastor apóstolo Jeremias levou o ministério Levou para as crianças De uma maneira muito linda o ministério ali Mas para a viagem aqui para o congresso Como eu disse, cinco nações com passagens compradas Não tiveram seu visto E a Tanzânia é uma dessas nações O pastor conseguiu o passaporte dele no finalzinho E não foi possível estar aqui com visto Mas nós vimos o seu país Nós vimos ali a alegria Nós vimos algo tão maravilhoso Que Deus quer fazer na Tanzânia Essas nações têm um desafio muito grande Eu não enxergo a não presença deles aqui Como uma vitória do diabo Não, eu enxergo como um entendimento Que nós temos de ver Das dificuldades que nossos irmãos enfrentam As dificuldades para poderem estar com o povo de Deus Todos os laços E nós queremos interceder pela Tanzânia agora Nós vamos nos colocar de pé Vamos interceder pelos povos que vivem Abaixo da linha da pobreza Gente, é muita necessidade É muita fome Daqui da nossa igreja foi a Cristina Cristina deu as suas férias No mês de dezembro as suas férias para a África E ela foi Foram levando, foram com a Jocum Levando remédios Levando comida Levando dinheiro Levando roupa Levando bastante coisa Para lá E eles foram Em uma dessas nações da África Que estava tendo conflito de guerra E quando eles iam no jipe Levando tudo Vieram os rebeldes Com as metralhadoras E tomaram tudo Dos nossos irmãos Tudo Sabe o que é tudo? Tudo A Cristina conseguiu esconder Apenas a bolsa Com os documentos E eles chegaram naquela Naquela aldeia Não tinham nada A aldeia Eles não tinham nada Para comer Nem tinham água Não tinha água Não tinham nada Para comer Eles aprenderam um pouco De sobrevivência Aquela equipe que foi Em algumas folhas De algumas árvores Que se podia Usar Torrar E fazer um mingau Para as crianças Só deu para dar Para as crianças E os mais velhos Ela falou para mim A Ângela Eu fiquei sete dias Sem comer Nada Sem tomar banho Sem praticamente Quase nada de água Aquela água barrenta Aquela É o que vivem Nossos irmãos Nesse momento agora A fome A guerra A ataques Islâmicos A violência Então é uma realidade É uma realidade Pastor Nigula Ele disse Eu nasci Na guerra Se ele fosse contar aqui O que foi que ele passou Para fugir Para não morrer O que ele viu O que seus olhos viram Quando ele diz Nosso coração precisa ser curado Os traumas Na guerra Da violência Da fome E as vezes nós aqui Jogamos tanta coisa no lixo Aqui reclamamos tanto A nossa comida Tantos pratos Tanta coisa Mas nós precisamos Começar a pensar nisso Eu posso dividir Eu posso E nós possamos realmente Eu gostaria que Todos os gideões Fossem mantenedores De missões 24 horas Todos 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 Pastor Joaquim Me diz Pastor Angela Vá ao banco Abra boletos Para os mantenedores Nós temos o cartão Você pode contribuir Pelo site Pelo PagSeguro Eu posso dar 20 reais Eu posso dar 20 reais Todo mês Para você Não vai fazer falta Mas vai ser uma benção Para o ministério Ajudar essas nações E nossos irmãos Têm-nos pedido isso Treinamento Pastor Kitia Sua viúva está aqui A Mama Saf Queria que pudesse Irmã Mama Saf Apresenta aí Para o cinegrafista Mama Saf Está aqui Pastor Kitia Seu último e-mail Para nós Antes de partir Em maio do ano passado Ele colocou 12 pontos Do que a África precisava Em nenhum momento Ele falou assim Mande dinheiro Ele diz Por favor Nos mandem treinamento Nós precisamos aprender A plantar Precisamos aprender A ensinar o povo Noções de higiene Nós precisamos De treinar pastores Treinar obreiros Nós precisamos Ensinar o povo A ética cristã Porque há muita corrupção E às vezes o roubo Está ligado ao povo Que eles nem percebem Que roubar é pecado Que mentir é pecado Então Ele colocou 12 pontos ali Por favor Nos ensinem Nos ajudem E talvez você não possa ir Mas tem uma enfermeira Tem um médico Tem um dentista Tem um professor Tem um jovem Professor de educação física Tem um missionário Cheio do Senhor Que pode ir Na hora do almoço Conversando com o pastor Pablo Acunha De Uruguai Ele disse Pastora Ângela Como é importante A visita missionária Do Brasil Em nossas nações Ele falou Eu já estava desanimando A nossa torre Estava devagar Eu estava desanimando Pensando em desistir Quando recebemos A visita Do pastor Ivanhoé O grupo dos brasileiros E o fogo veio E o fogo se acendeu E ele disse Que em seguida Foram levantadas Mas estão já Com cinco torres No Uruguai Depois dessa visita Quatro torres Se levantaram Em cidades diferentes Depois dessa visita Agora precisamos enviar Precisamos ir Então é muito importante Que a gente Como o pastor James Disse Ouça Mas deve mexer Conosco Para fazer Para agir Você tem muito Para compartilhar Muito para dar Muito para fazer Amém Nós vamos Orar então Pela Tanzânia E depois nós vamos Ouvir mais um país Da África Queremos que o senhor Possa fluir Do nosso interior Com a sua presença Eu vou convidar O pastor Piva Para fazer esta oração Pastor Piva É médico E é um missionário Depois Se vocês tiverem A oportunidade De pararem com ele E ouvir sua experiência De um médico Recém convertido Ir para trabalhar Com os ribeirinhos Levar a família As filhas deles São missionárias E eu estive na igreja Do pastor Peter Hein? Ah, o pastor Peter Que é orar Pastor Piva Então ele As duas filhas Missionárias E eu estive com Os jovens Da sua igreja No carro E eu perguntei Para a menina O que você está estudando? Ela me disse Ah, eu quero fazer medicina Eu falei, que bom Vai ser igual o seu pastor Ela disse, mas eu quero Ser missionária E eu falei Aonde você quer ser Missionária Já tem no seu coração Uma menina De uns 14 anos Ela disse Sim, meu chamado É para o Iraque Eu falei, Iraque Iraque E seus pais Vão deixar Ela disse Sim, meus pais Já estão orando É isso que nós precisamos É isso que nós precisamos Pastor Peter Quer orar por Tanzânia Amigo Your friend Apostol Jeremiah You pray for Yeah You know We are Pastor Pastor Jeremiah Is not here Because he Missed his passport But We Okay Pastor Jeremiah Is not here Because he Missed his passport Pastor Jeremiah Is my friend We talk more About Gideon And he Continues to extend The ministry Of Gideon In many areas In Tanzania It's better to pray for him And pray for Gideons In Tanzania May God Can help him Help the country Help the ministry In Tanzania Então vamos orar Para que Deus O ajude Ajude o ministério A expandir E orar Pela Tanzania Let us pray For him Então vamos orar Por ele Every father I thank you For this moment We give you All glory O God You know Pastor Jeremiah You know The country Of Tanzania You know Gideon Ministry In Tanzania We need Your help We need Your support We need To strong The ministry In Tanzania Nós precisamos Que o senhor Fortaleça Esse ministério Na Tanzania Nós precisamos Fazer algo Diferente Na Tanzania Eu sei Que o senhor Em nome de Jesus Eu sei Que o senhor Tem um plano Ali Eu tenho um plano Para eles Eu cumpra O senhor Cumpra o teu plano Ali na Tanzania May The ministry Can expand In many areas Assim O seu ministério Vem expandir Em muitas áreas Many people Can receive The gospel Assim Muitas pessoas Vem receber O evangelho Many people Can change Assim Muitas pessoas Mudem Many people Can receive The miracles From God Muitas pessoas Recebem Os milagres De Deus Através Desses ministérios I believe I believe you God Libera Senhor I believe Nós cremos Senhor I believe Eu creio I believe Eu creio And I pray In Jesus name Amém Amém Aleluia Glória a Deus Irmãos Glória a Deus Por todas as coisas E por tudo Que nós estamos Vivendo aqui Glória a Deus Vamos então Conhecer mais uma nação Vamos Amém Então nós vamos Conhecer agora A República Democrática Do Congo A República do Congo É um país africano Limitado a norte Pelos camarões A população Da República do Congo Em torno de 4 milhões e meio De habitantes E a língua oficial De lá É o francês Vamos ver o vídeo E depois Convidamos o pastor A República do Congo O que é isso? 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 Vocês têm a graça do Senhor, vocês são os primeiros a receber esse ministério, então por isso, por essa razão, faz parte da nossa missão, graças a Deus, porque vocês já começaram esse ministério, o trem, o carro desse ministério, esse carro já, o carro do ministério, 24 horas diante do Senhor, já deixou o Brasil, ele vai por todo o mundo, já se foi, não fiquem preocupados, ele já foi, o ministério já partiu, se vocês quiserem ficar aqui no Brasil, vocês vão estar contra a vontade de Deus, porque esse carro já viajou, já se foi, então é muito importante, vocês receberam algo de muito importante, eu vos garanto, que nessa conferência, que esse carro do ministério já se partiu, ninguém vai poder impedir, nós partiremos, e a gente vai tocar os cinco continentes, todos os continentes, nós louvamos o Senhor por isso, ninguém vai poder impedir que esse carro, que esse trem possa partir, possa continuar, ele vai, ele vai prosseguir, ele vai passar, até quando esse trem chegar ao seu destino, e o destino é conquistar o mundo, glória a Deus, é verdade que, nós fizemos um passo, nós fizemos um passo, nós fizemos o primeiro passo, nós fizemos a nossa parte, com todos os missionários que foram passados, com todos os missionários que vieram até nós, e nós agradecemos muito ao pastor Angelo, e as equipes que você enviou, ele abandou as feridas, 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 o ministério abandou as feridas, cobriu as feridas, isso quer dizer, o leste do país, o leste do Congo, mais da metade do país está lá, e graças a Deus, o ministério já tem penetrado, e tem expandido, a partir da cidade da Cali, onde o marido da Mama Safi, começou o ministério, nessa cidade, o marido da Mama Safi, que está aqui sentada, que a sua alma repouse em paz, nós tivemos um grande choque, quando a gente perdeu o marido dela, o nosso líder, e os cinco anos depois, nós venhamos de perder dois vaianos, do ministério de Gedeon, dois servos de Deus valentes, dois gedeões valentes, dois valentes, nós os perdemos, nós os perdemos infinito, infelizmente, nós nos entristecemos muito, essas pessoas, elas tinham uma visão, eles tinham coragem, mas infelizmente, eles se foram, Deus sabe disso, porque eles tiveram que ir embora, ele sabe, ele sabe, mas nós não podemos abandonar o ministério, só porque esses servos valentes se foram, nós precisamos continuar, nós precisamos continuar a trabalhar duro, apesar das guerras, hoje, nós temos mais de mil crianças, mil e cem crianças, mil e cem cem cem, cem cem cem, um mil e quinhentas crianças, mais de mil e quinhentas crianças, pequenas crianças, crianças que estão dentro do ministério, e por isso nós podemos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, na nossa igreja local, o ministério já começou, quando o pastor Kayser, o pastor Alex, nós agradecemos muito a Deus por eles, porque Deus deu a eles força, de vir sempre para nós, de vir sempre para nós, eles vieram para nos ver, para nos dar coragem, nos encorajar, e encorajar esse ministério, ok, eu penso que, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista espiritual, ao ponto de vista espiritual, nós somos armados, o suficiente, nós somos bem equipados, somos bem armados, para continuar o ministério, para continuar com o ministério, eu agradeço também, o pastor Peter, que não para de vir, ele vem todas as vezes, que Deus te abençoe, ele vem sempre, todas as vezes, que Deus te abençoe, até a pesada guerra, ele atravessa a fronteira, ele vem, ele vem para nos encorajar, e nós oramos juntos com ele, que Deus te abençoe, mas uma coisa, que nós devemos nos dizer, na esta conferência, mas há uma coisa, que eu quero, gostaria de falar com vocês, é verdade, nós conhecemos a guerra no Congo, sim, nós conhecemos a guerra no Congo, e até nesse momento, tem gente que está morrendo, nós viemos aqui, mas nós vamos deixar, os gente, em torno de morrer, do norte, nós viemos aqui, mas tem gente, tem pessoas, que estão morrendo, neste exato momento, mas nós queremos, interpeller, a conferência, e os conferenciadores, mas nós queremos, chamar vocês, Nós chamamos vocês a lerem a Bíblia, a ler o livro de Tiago 2, versículo 14 a 15. Tu peux lire em português? Sim, vou ler. Sim, eu vou ler em português. Nós lemos Jacques, nós lemos Jacques 2, versículo 2, versículo 14, desculpa. Capítulo 2, versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, se até dissatisfazer-se, se porém lhe der nada, de que adianta isso? Assim também, a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. 17? Você já lisa 17? Eu li tudo. Ok. Isso quer dizer o quê? Do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual. Nós já fizemos um bom trabalho. Nós já fizemos um bom trabalho. Ninguém pode dizer nada contra isso. Nós trabalhamos. Nós trabalhamos muito. Nós temos muitas crianças. Nós temos de brancos de prier, muito. Nós temos muitas... Sauf que o país é muito grande. Muitas pessoas orando. Ele é muito grande, o país. O país é muito grande. 2.345.000 quilômetros carré. 2.344.000 quilômetros. É muito difícil de alcançar. Mas a gente já começou, a gente vai no leste do país. A gente já fez um bom trabalho. Mas Tiago nos diz. É a cela que eu interpele a Assembleia. E é com essa passagem que eu quero chamar vocês, encorajar vocês. Eu gostaria que quando vocês saírem dessa... Que tenham pessoas de boa vontade. Dessa sala, vocês possam sair... Que possam bem ler. Que vocês possam ler bem e meditar sobre essa passagem. A fé, nós já temos. Nós já formamos os filhos na fé. Nós já crescemos as crianças na fé. Nós temos de grandes pessoas na fé. Nós somos ok. Nós estamos bem. Já temos pessoas grandes espiritualmente. Mas ainda tem uma coisa. Porque a Bíblia declara. Ainda falta uma coisa. E a Bíblia declara. Que você pode ter a fé. Sem obras. Mas sem obras. A fé. Ela tem que ser acompanhada pelas obras. Senão essa fé é morta. Senão essa fé é morta. Priecer é bem. Orar é muito bom. Nós já aprendemos a orar. A crer a Deus. A orar a Deus. A clamar a Deus. Todos nós já aprendemos isso é bom para o ministério. Porque nós somos o grande complet. Para sermos completos. Nós devemos acompanhar nossa fé. Mas para sermos completos. Nossa fé precisa ser acompanhada de obras. Pelas obras. Sem obras. Sem obras. Mes chers frères e sœurs. Se a nossa fé não é acompanhada pelas obras. Essa fé é morta. Essa fé é morta. A fé sem obras é morta. Nós temos muitas crianças no Congo. A guerra é quase terminada. A guerra está quase terminando. Está acabando. Ele quita o campo de refúgio. Ele começa a entrar no país. E muitos daqueles que tinham fugido da guerra estão voltando. Nós os formamos espirituais. Nós temos treinado eles espiritualmente. Mas esses filhos não são escolarizados. Mas essas crianças não têm estudos. Esses filhos não estudam. Eles não estudam. Porque eles não têm os recursos. E se eles não têm recursos. Que os servidores de Deus reúne em esse momento aqui. Mas eles não têm recursos. Mas o que vocês aqui, servos de Deus, podem fazer. Que os jovens de boa fé. O que vocês podem fazer. O que o povo pode fazer. É muito bom ler essa escritura de Jacques. A gente já leu aqui em Tiago. E apoiar a sua fé. A nossa fé pode ser acompanhada por obras. Através da nossa ajuda com essas crianças. Isso não servirá a nada. Isso não servirá a nada. Isso não servirá a nada. Se nós precisamos formar os jovens. A fé, em prião. Mas esses jovens-lá são burris. Eles não têm inteligência. Eles não têm sido no banco da escola. Não servirá a nada a gente treinar eles na oração. A fazer eles crescerem espiritualmente. Mas eles intelectualmente não cresceram. Como é que o nosso país vai ter um bom futuro nessa situação? Os jovens que nós formamos devem ser escolarizados. O ensemble devem passar à segunda etapa. E essa é a segunda etapa. Nós devemos passar para a segunda etapa. Prendre as obras. Pegar as obras. E apoiá-las sobre a nossa fé. Nesse momento. Nós já temos servido bem ao nosso Senhor. Pense a isso. Eu gostaria que, à saída dessa sala. Eu gostaria que, à final da conferência. Que os crentes que têm bom coração. Que eles possam escolarizar esses filhos que estão na rua. Que eles possam apadrinhar essas crianças que precisam de estudar. Então, lá, lá no Congo, nós já oramos. Nós já oramos. Se nós não fizermos nada. Se nós não fizermos nada. Se nós não fizermos isso. A fé que nós temos. A nossa fé. Ela será morta. Ela vai ser morta. Nós precisamos prestar atenção a essa passagem. Nós precisamos prestar atenção a essa passagem. Nós precisamos prestar atenção a essa palavra. Você pode orar muito bem. Você pode orar muito bem. Você jene. Jene, jene. Sem comer, sem beijar. Ah, sim. Você pode jantar. Mas tanto que a sua fé. Mas quando a sua fé. Não tem obras. Não é acompanhada pelos actos. Mas quando a sua fé não é acompanhada de obras. Essa fé é morta. Essa fé é morta. Ah, eu concordo com aquilo que o pastor italiano falou aqui hoje de manhã. Nós precisamos nos unir. Vocês querem ficar aqui... Vocês querem ficar aqui no Brasil, orar pelas nações africanas, mas sem ir para lá. Mas nós queremos que os brasileiros tomem posse desse ministério. A graça de Deus já foi dada a vocês. Não deixe que essa missão seja só da pastora, mas que todos os brasileiros possam partir, possam fazer missões para ir ao encontro dessas pessoas, para fazer a vontade de Deus. Isso vai acontecer se vocês não vão ficar só aqui. Neste momento, Deus vai pagar, Deus vai te abençoar, Deus vai pagar, Deus vai abençoar o Brasil. Infelizmente, nós não podemos dizer tudo aqui, mas tudo o que eu desejo que vocês façam depois, depois dessa conferência, é de bem meditar, que vocês possam meditar em cima dessa passagem. De 14 a 17. Tiago 2, do 14 ao 17. Nós precisamos que a nossa fé seja acompanhada pelas nossas obras. Nós agradecemos por lhe ouvir. Muito obrigada por me ouvir. Nós agradecemos a pastora Ângela. Tudo aquilo que ela disse aqui, ela disse que vocês precisam se despertar. Os brasileiros precisam se despertar. Vocês receberam algo muito importante. Vocês não podem ficar dormindo. Vocês não podem ficar distraídos. Vocês não podem ficar distraídos. Vocês precisam acompanhar, estar dentro desse transporte, desse carro. E fazer boas obras. Nesse momento. Nesse momento. Deus vai se lembrar de vocês. Deus vai exaustar suas orações. E Deus vai responder as suas orações. As vossas orações. Eu agradeço a Assembleia. Muito obrigada, Igreja. Nosso dia aqui é um bom dia. Nós agradecemos todos aqueles que nos acolheram. Nós agradecemos todos aqueles que abriram a porta, a casa deles para nos receber. Nós agradecemos a equipe do ministério. Nós agradecemos a equipe do ministério. Que Deus lhe faça graça. Que Deus possa retribuir a vocês. Que Deus possa abençoar vocês. Que Deus possa te dar, pastora Ângela, força. Que lhe dê a força. E a pastor Paulo também. Toda a força. Ela tem muitos problemas. Você tem muitos problemas, né? Não precisa deixar esses problemas a ela. Mas não deixe que esses problemas te afetem. Semana os problemas de todos os brasileiros. Semana os problemas de todos os brasileiros. Porque todos os brasileiros também estão passando por esses problemas. Mas você já recebeu. Ela deu aos brasileiros. E você já deu para os brasileiros. E a locomotiva foi partir. E esse carro, esse trem já partiu. Vocês não podem estar distraídos. Trabalhem. Trabalhem para o Senhor. E o Senhor vai retribuir. O Senhor vai abençoar esse país. De suas famílias respectivas. Deus vai abençoar as vossas famílias. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Nós vamos ter nosso momento de oração pelo povo. Vamos colocar de pé. E eu queria chamar o pastor Adelino. Pastor Adelino do Rio Grande do Sul. Ali de Cachoeirinha. Pastor Adelino vai ser ungido amanhã junto com outros coordenadores ali no Rio Grande do Sul. E ele disse, pastora Ângela, eu quero, já coloquei um alvo. Nós já estamos com umas treze torres no Rio Grande do Sul. E ele disse, eu quero que no espaço de uns cinco anos nós tenhamos cem torres ali. E ele está trabalhando por isso. E conforme o pastor Claude disse, essa locomotiva já partiu. Nós precisamos ir enchendo os carros que estão aí seguindo e ir avante, ir à frente. E pastor Kitschia, que mamassaf está aqui, é a viúva dele. Pastor Kitschia levou esse ministério para várias nações. Passou para o pastor Peter, o seu cajado, e pastor Claude, mamassaf. São denominações diferentes e que estão trabalhando pela mesma causa. Ali tivemos reuniões com várias nações e é Deus operando. Pastor Claude, por favor. Pastor Adelino vai orar. Vamos orar pelo Congo. Uma nação muito grande, como ele disse. É uma nação continental. É enorme o país. E muito necessitado. Ainda há guerra. Ainda não estão em paz. Ainda não está tudo tranquilo ali. Isto significa que tem gente correndo perigo. Tem gente sofrendo. E vamos orar pela igreja. Vamos orar algo que o pastor Kitschia dizia. O nosso país é rico. Mas ele não sabe explorar as riquezas. E as guerras são exatamente isso. Manipulação de nações com interesses. Que Deus traga pessoas. Que Deus levante. Eu conversei com um médico em Lumumbach. Davi. Ele estava estudando medicina. E eu disse, Davi, você vai especializar em quê? Ele disse, eu não posso me especializar. Eu falei, por que não? Ele disse, por que no nosso país não tem condição de exercer uma especialidade? Não adianta eu sair para fazer cardiologia. Nós não temos os instrumentos para cardiologia aqui. E se eu for um cardiologista, eu vou ter que ficar fora do meu país. Então, eles não tem condição de se especializar. Nós podemos orar por isso? Por um avanço na nação. Para que Deus traga, para que Deus possa trazer sabedoria, graça. Para que a nação se desenvolva e possa romper. Mamã Safi tem levantado os gideões mirins a um coral das crianças. Eu tenho o sonho de trazer essas crianças aqui no Brasil. Já pensaram? Eles virem e cantarem. Eles estão evangelizando com o futebol. Nós ensinamos a ganhar as pessoas através do futebol. A nossa equipe aqui do Brasil. Jovens, professores de educação física, de fisioterapeutas. E deixamos camisas para dois times. E quando voltamos um ano depois, aqueles dois times, as camisas estavam novinhas. A bola estava nova, não digo nova, mas estava inteira, não estourou. A bola ali estava, as bolas. E eles disseram, agora não temos um time, mas oito. E apresentaram seis jovens convertidos do islamismo. Através do futebol. Seis jovens. Então, foi tão lindo ver. Jovens que foram aqui. Deram dez, quinze dias das suas férias. Esforçaram para pagar sua passagem. E foram. Isso é o trabalho. Há jovens que estão aqui conosco. Como Betinho, Emmanuel, Jeremias, Andréia, Felipe, Raíssa. Que foram a África e o coração voltou ardendo. Eles querem voltar. Eles se esforçarão para voltar. E é isso que o Congo precisa. É isso que a África precisa. Amor. Amor prático. Amor em obras. Pastor Adelino, então, vai orar pelo Congo. E para que Deus levante estes missionários também. Vamos orar. Estenda as suas mãos. Pai amado. O Senhor nos dá alegria de como igreja brasileira, Senhor. Declarar diante de Ti que o legado que foi deixado na nação do Congo. Por Tua serva. Ele está sendo honrado. Ele está sendo levado a sério. Ele está sendo, Pai, praticado e levado adiante. Então, como igreja do Brasil, Senhor. Nós colocamos agora a vida do Pastor Clout, Senhor. Diante de Ti. E eu tenho certeza, Paisinho, que o Senhor é o Senhor da obra. E tudo aquilo que o Teu servo precisar, seja qual for a área, o Senhor proverá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar, Pai. Para que ele tenha alegria de ter os seus milhares de crianças, Pai. Na escola, aprendendo. Abre corações brasileiros para adotar uma criança dessa por mês, Pai. Pessoas comprometidas, Senhor. Com uma oferta fiel. Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida do Teu servo. Abençoe a Sua família. Abençoe a Sua igreja. E todos os níveis de conquista que Ele tem colocado diante de Ti. Pai, a primeira coisa que clamamos como Gideão é a unidade da igreja. E nessa tarde, Pai, diante de Ti. Diante do trono. Sabendo que o Espírito Santo intercede conosco. Nós pedimos agora, é comum, Senhor, no Brasil. Vem sobre o Congo, Pai. Move-te naquela nação. Oh, Pai, que o avivamento aconteça em toda a nação. Não apenas de um lado, como Ele relatou. Mas em toda a nação. É em nome de Jesus. Que pessoas sejam treinadas. Que pessoas sejam enviadas. E que nós vejamos, ouçamos, Senhor, aqui o resultado da boa mão do Senhor naquela nação. De uma forma sobrenatural. Pai, nessa tarde nós declaramos que nada, nem ninguém impedirá o crescimento do Congo no Reino de Deus. Porque a Tua Palavra nos declara que portas do inferno não prevalece contra a igreja. E nenhum principado, nenhuma potestade, nenhuma morte do mal, nenhum dominador é mais forte que Yeshua. Yeshua é incomparável. Ele é o Senhor do Senhor. Ele é fiel. Ele é digno de honra, de glória e de louvor. E como igreja no Brasil, nós abençamos a vida do pastor Cláudio e todo o seu ministério. E tudo aquilo que diz respeito a Ele. Porque cremos num Deus sobrenatural. Cremos num Deus que está com o olho agora fitado para cá. Está olhando o Senhor a postura desse servo diante da Sua presença. O Senhor olhou o coração dEle. E Ele abriu o olho da igreja. Não basta dizer vai em paz. Tem que fazer parte da resposta da oração. Pai, em nome de Jesus, eu declaro tempos de vitória. Tempos de vitória. E uma igreja linda, adornada em todo o Congo, sendo preparada para a volta do Messias. E eu abençoo a vida deste servo amado. No nome que é sobretudo o nome, Jesus, 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 o Senhor dos senhores. O leão de Judá. E eu abençoo a vida. Pastor Cloutes. Pastor Cloutes, para você. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor Irmãos, não deixe para depois Se você sentiu no seu coração Eu quero A que a minha fé esteja com obras Você passe lá no Estande dos Gideões, o estande de missões Até que seu cartão de mantenedor Seja um mantenedor Do ministério Você que já é um mantenedor Que você possa crescer nessa oferta O tempo passa tão depressa Suzy, Pastor Kitscha Cumpriram sua missão Estão sendo honrados E nós Precisamos cumprir nossa missão também Amém? Amém Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Jesus Glória, glória, glória Jesus 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 Me leva A sala do trono Mostra Tua beleza Eu quero ver Tua paz E Deus Me leva Me leva A sala do trono Mostra Tua beleza Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Jesus 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 Eu quero ver 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 Glória, glória Glória, glória 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 Eu te dou Somente o Senhor é digno Somente o Senhor é lindo E ansiamos, Senhor, em ver a Tua face, Jesus Ansiamos que esse nome O nome mais lindo do universo Seja proclamado em cada uma das nações Porque Ele é lindo E juntos nós vamos cantar mais uma vez E declarar que Ele é lindo Davi, Ele fala que vale mais do que a sua própria vida Vale mais do que a sua própria vida O desejo dEle de se encontrar e de ver a face de Deus Então nós vamos cantar, Senhor Vale mais do que a minha própria vida Me leva à sala do trono Mostra-me a Tua beleza Eu desejo ver a Tua face Em glórias, glórias, eu Te dou Jesus Jesus Me leva à sala do trono E mostra Tua beleza Eu quero ver Tua face Deus me leva à sala do trono E mostra Tua beleza E mostra Tua beleza Eu quero ver Glórias, 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 eu Te dou Jesus Lindo, 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 eu Glórias, glórias, eu Te dou Jesus 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 Aleluia Aleluia Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Porque só o Senhor Porque só o Senhor é digno De receber o louvor que procede de toda a terra Aleluia Irmãos, estão se alimentando? Muito, né irmãos? Glória a Deus Podem se sentar Como eu disse O Espírito Santo realmente está se movendo no nosso meio Aqueles que querem o receber E receber esse movimento do Espírito Realmente está se alimentando muito Irmãos queridos Prezados congressistas Nós agora chamaremos aqui agora Fazemos um convite Para o pastor Adelino Rodrigues Ele vai fazer uma intercessão agora Pelas nações que estão enfrentando os conflitos em guerra É um... Já orou já por esse motivo Amém Glória a Deus por isso Então esse trem já passou Esse trem já passou Então vamos agora, irmãos Dar continuidade então Falar agora de uma nova nação Para trazer então os seus desafios Relatar suas vitórias Amém E essa nação é a Inglaterra A Inglaterra, irmãos É uma das nações constituintes do Reino Unido O país ali faz fronteira Com a Escócia ao norte E com o país de Gales ao oeste E o Mar da Irlanda está a noroeste E o Mar Celta a sudoeste A população da Inglaterra hoje Está em torno de 53 milhões de habitantes E obviamente a língua oficial é o inglês Vamos assistir então o vídeo sobre a Inglaterra E logo em seguida convidaremos o pastor A Inglaterra 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 A CIDADE NO BRASIL 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 bem, vamos falar da nação de Inglaterra, com toda a pompa e circunstância da rainha, com tantos monumentos que acabámos de ver, com tanta coisa bonita para visitar, quem não gostará de visitar Inglaterra? Com certeza, eu fui há 20 anos para lá pensando que iria ficar um ano, um ano da minha vida, tínhamos acabado de construir um templo em Portugal e não estávamos recebendo o nosso salário, estávamos sacrificando o nosso salário, eu pensei, bom, vou entregar a igreja por um ano e vou até Londres porque é a terra do dinheiro e então vou balancear as minhas finanças, pois bem, assim partimos, mas eu estava plenamente enganado porque o propósito de Deus era outro, era ficarmos por lá e de facto já vão 20 anos que estamos servindo ali a Deus, um ano com as igrejas inglesas, ou melhor, sediado numa igreja inglesa para conhecer a cultura, para conhecer as igrejas de fala inglesa e depois então Deus nos impulsionou para começar o ministério. Então, 20 anos dá para conhecer um país, naturalmente. O que é que nós encontramos na Inglaterra? Sim, a história de avivamentos tremendos no século XVII, no século XVIII, logo um tanto depois, portanto, da reforma de Martim de Lutero, com uns altos e baixos, mas todos nós sabemos que estudamos a história bíblica nas nações e sabemos que houve homens tremendos de Deus que avalaram não somente a Inglaterra, mas também, de algum jeito, o mundo. Na verdade, mas depois houve um esfriamento e no princípio do século XX, então Deus trouxe outra onda de avivamento trazido da América com o movimento pentecostal e então esse avivamento foi mais vivido no país de Galos, que naturalmente depois alcançou a Inglaterra, ela própria. Momentos que marcaram, que encheram as igrejas, igrejas foram construídas de novo e tanta coisa Deus fez, missionários mandados, enviados para a África, para a Ásia, tantos missionários enviados por Inglaterra. Mas qual é a realidade neste momento? Diferente. A nação de Inglaterra se tornou secularizada, humanista, recebendo influências do paganismo que nasceu lá e daí o dia das bruxas, foi lá, não na Inglaterra, mas na Irlanda e depois passado, portanto, para a Inglaterra. Influências, portanto, de satanismo também. Existem igrejas satânicas em Inglaterra, um tanto veladas, mas agora estão a despontar, a aparecer elas próprias com muita força. Aonde é que está o povo de Deus? Aonde é que estão os evangélicos? Mas também, depois de tudo isto, nós vemos que o país ganhou, ganhou depressão, ganhou demência. Eu sei o que é isso porque trabalhei cerca de 12 anos enquanto pastorei, trabalhei na saúde e encontrei, junto com a minha esposa, que trabalhou na saúde também, encontramos muitas situações de demência e não somente nas pessoas de mais idade. Esta é a realidade da Inglaterra. Também é um fato que o alcoolismo tomou conta daquela nação. À sexta-feira, muito especial, e ao sábado, os pubs estão cheios de gente, fazem multidões à entrada dos pubs para beber. Coisa terrível. Quando, no tempo dos avivamentos, o álcool morreu, agora estão ressuscitando. Estou falando de fatos. E, em respeito ao alcoolismo, não são os homens que são os mais alcoólicos, não. São as mulheres, infelizmente. É verdade, está mais do que constatado. Entretanto, existem influências das outras religiões, no meio de um país cristão, ou que se deveria ser cristão. Influências do islamismo, existem mesquitas quase em cada canto. O governo tem aberto portas para que muitas igrejas islâmicas sejam abertas. O hinduísmo, também, de alguma forma, é apoiado. Porque tem a ver, muitas vezes, com a área financeira, com interesses financeiros. Também o budismo. Nós vemos sacerdotes budismos pela baixa da cidade, pelo centro da cidade, andando com aquelas vestes, meio rosas, meio cor de laranja, melhor dizendo, dançando e tocando tambores, portanto, as canções do budismo, livremente. Quando, em relação ao islamismo e algumas outras religiões, não temos liberdade para pregar o Evangelho. Existe uma situação de que, nas escolas e em outros lugares, já não se pode falar muito do cristianismo, para não ofender as outras religiões, especialmente o islamismo. Está crescendo o lobby de não haver muita manifestação no Natal, porque o Natal é uma festa cristã e, então, ofende as outras religiões. Isto não tem senso num país que deveria ser cristão 100%, mas, dando mão para as outras religiões, desprezando aquilo que tem sido fundamento daquela nação, que é o viver cristão, a vivência cristã. Mas, nem tudo são tristes notícias. Deus tem levantado igrejas maravilhosas, como tem levantado noutros países. E essas igrejas são as igrejas dos imigrantes. Eu louvo a Deus pelas muitas igrejas brasileiras, que tenham sido levantadas em Londres, que eu conheço, que a maior parte delas eu visito, cujos pastores são meus amigos, e que têm feito uma diferença naquela cidade de Londres, só na Grande Londres. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, igrejas avivadas, igrejas que estão realmente fazendo essa diferença. Glória a Deus. Algumas poucas igrejas portuguesas, não é pelo facto de Portugal ser muito pequeno e não poder enviar muitos missionários, é que Portugal, deixa-me dizer, deixa-me dizer, e aqui ouvimos esta manhã, falar de Portugal um pouco. Portugal viveu tempos de despertamento desde os anos 30, 25, 30, mas que deixou morrer esse despertamento e quando o despertamento morre, então morre também o amor para missões, o amor por evangelismo. E tantos missionários foram regressando um a um a Portugal, infelizmente. Mas graças ao Senhor, Portugal também está despertando, também com a ajuda de igrejas brasileiras, para a obra missionária de novo. Glória ao Senhor. Mas existem não somente igrejas falando português no Reino Unido, mais especificamente em Londres ou na Grande Londres. As igrejas africanas, cheias do Espírito Santo, têm sido um baluarte e um despertamento para muitas igrejas inglesas. Glória ao Senhor. Notem, meus irmãos e irmãos, muitas igrejas inglesas estão fechando, especialmente da área reformista, anglicanas, metodistas, e, portanto, da família dos reformadores. É uma pena se transformando em escritórios, se transformando em pavos, se transformando em lojas. Dói o coração. Nós estávamos nessa cidade, ao norte de Londres, nós tínhamos a igreja numa igreja, a nossa igreja funcionava num templo metodista. Um dia, o pastor veio até connosco e disse, I'm so sorry, eu tenho muita pena, mas vocês têm que nos deixar. É que não temos já muitos pessoas atendendo à igreja. E, então, não dá para pagar os custos. Então, vamos ter que fechá-la, vamos ter que vendê-la, e, portanto, nós pedimos, por favor, para procurar em outro lugar. Nos ofereceram o parque das cadeiras, nos ofereceram o púlpito. Hoje estamos num centro comunitário com essas cadeiras e esse púlpito pregando a palavra de Deus. Mas, quando passo por aquele templo que ainda está fechado, não foi vendido, meu coração dói e a minha oração é, Senhor, Tu és o Deus do impossível, Senhor. Oramos, Deus, para que tenhamos condições de tomar posse deste lugar, deste templo e aí, Senhor, de servirmos. Nós queremos nisso e estamos orando. para que isso aconteça. Glória a Deus. Então, há um laivo de esperança na Inglaterra. Há um laivo de esperança para aquela nação. E esse laivo de esperança é Jesus, claro, é dobrar o joelho e orar. E, por isso, Deus trouxe até nós este ministério Gideões 24 Horas, para que juntos, e nada pode ser feito separadamente, para que juntos combatamos, combatamos as dificuldades, as circunstâncias negativas e alcancemos vitória. Glória ao Senhor. Acreditamos nisso. Acreditamos que Inglaterra pode mudar, que Londres pode mudar, muito mais do que aquilo que já mudou até agora, dobrando o nosso joelho e estando em unidade, no fundo, aquilo que temos ouvido aqui desde esta manhã. Estou grato a Deus por isso. Por favor, orem por Inglaterra. Muitas vezes pensamos Inglaterra não precisa de adoração, Inglaterra não precisa de clamor, Inglaterra não precisa de intercessão, pois precisa e muito. É a terra do dinheiro, por enquanto até agora, mas é um desespero, é desesperante orar por aquele país para que ele experimente um verdadeiro avivamento. Eu creio nisso e eu sou um dos ideões que acredito, embora à minha idade, já jovem, da terceira juventude, acredito que Deus tem um papel, na minha vida, junto com os novos, para fazer alguma coisa de extraordinário naquele país. Nada é por acaso. Eu agradeço vossas orações no nome precioso de Jesus. Amém. Bem, nós estamos vendo aqui uma nação que abençoou o mundo com o cristianismo, abençoou, e nós vimos lá, eu falei, gente, o que é isso? igrejas que não tem um número de membros suficientes, então eles sublocam, alugam a igreja em determinados momentos, estão alugando para a mesquita. Está funcionando o islamismo dentro de igrejas cristãs na Inglaterra. igrejas virando boate, virando museu, virando lojas. O pastor James estava dizendo que nos Estados Unidos são cerca de mil e quinhentos pastores por ano que abandonam o ministério. Abandonam o ministério. Então, nós estamos vendo assim, essas nações chamadas cristãs se tornaram ao longo do século XX pós-cristãs. Agora, no século XXI, elas já são anticristãs. Porque elas permitem o satanismo, permitem o paganismo, carregando no colo com todo carinho essas religiões e perseguindo Cristo, perseguindo os cristãos. Não pode pregar, não pode distribuir folheto, não pode, não tem liberdade para pregar. e como o pastor James disse, ele disse que pastores dizem, olha, você não pode orar no nome de Jesus, não. Você não usa o nome de Jesus, não. O nome de Jesus ofende as outras religiões. Você ora em nome de Deus, ora a Deus em nome de Deus, não fala a Jesus. Essa é a situação hoje. Então, é algo assim que nós realmente precisamos orar, ministrar. Nós temos de enxergar que é as trevas cobrindo e o que nós vamos fazer? Nós cremos no último avivamento antes da vinda de Jesus. Cremos que esse avivamento virá sobre toda a terra e é nossa obrigação orar. Vamos ficar de pé, quero convidar o pastor Taitos da Nigéria para fazer esta oração. Inglaterra abençoou a África, Inglaterra abençoou Israel, Inglaterra abençoou o Brasil, abençoou nações latinas com o que tinha de mais precioso na Inglaterra, o cristianismo, Cristo. E agora, as nações, quem está mantendo o fogo na Inglaterra, o fogo nos Estados Unidos, são as nações latinas e as nações africanas. Se tem uma igreja viva na Europa, é africana ou latina. Também nós temos os romenos, russos, onde está havendo avivamento também. Então nós vamos orar pela Inglaterra, o pastor José Ribeiro vai se ajoelhar representando a Inglaterra, esse portuguesinho amado aqui e o pastor Taitos vai orar. Amém. Estenda suas mãos e comece a clamar por um avivamento na Europa, um avivamento na Inglaterra, um avivamento nas igrejas, que o Senhor possa mudar esta situação, levante a sua voz e clame ao Senhor. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 of Jesus, with the blood of Jesus, with the blood of Jesus when power of the pastors rise again, the dry bone can rise again the dry bone can rise again, I can see in the valley and we prophesy together by the authority of the Lord every dry bone in Europe every spiritual dry bone in Europe rise again rise again rise to your power rise to purity rise to the power of God rise to revival in the name of Jesus Christ we open up the church again we open up the church again Jesus have your way Holy Spirit have your way the power of God have your way holiness have your way bondage of the devil will be broken now every power of the enemy will be broken holiness, attack of the flesh you are broken Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus for we pray in Jesus' name Amen 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 Glória a Deus É muito lindo Podemos ver As nações se abraçando Podemos ver A cura Podemos profetizar A benção do Senhor Nigéria Inglaterra Nações amadas por Deus E que haja restauração Que haja a benção do Senhor Obrigada, pastor Deus te abençoe Que levantem torres fortes E perseverantes Em nome de Jesus Amém Passando aqui para o Aloysio Podem sentar Nós estamos terminando esta parte E O pastor Cornélio Nos trouxe Já prontinho A gente preparou Um kit de missões Que é o CD Da Bíblia falada A Bíblia A leitura Do Novo Testamento Na voz do pastor Cornélio E o cofrinho Dos ideões O cofrinho É pequenininho Você vai enchê-lo Não põe moedinha De cinco De dez Não Só de um Um real Ou então nota Melhor nota Não é verdade? Pode pôr nota de cem Não é? Cada notinha de cem Que você receber Você fala Essa vai para o Senhor Aí você põe no cofrinho Né? E guarda bem guardadinho Depois Tá bom? E o pastor Cornélio Trouxe algo muito legal Dentro de cada CD Dos ideões Que você vai Pegar como É Mantenedor Tem o cartãozinho Assim Ei Você que achou Esse CD Da Bíblia falada Esse CD Agora é seu Então É um projeto De evangelização De você Esquecer o CD Na biblioteca Na sala de aula No banco da praça Na caixa do correio De alguém Ei Você que achou Esse CD Ele agora é seu Ele te pertence É uma ótima estratégia Porque a palavra De Deus Fala A palavra De Deus Fala E aqui A foto de capa É a Raíssa Nossa neta Filha da Suzy Lá No Quênia Né? Servindo aqui Lá na igreja Com os órfãos Com o pastor Johanna Então Que vocês possam Realmente Ter recebido Essa palavra Desses pastores Amados E que nós Possamos romper Eu queria pedir Um dos Dos cinegrafistas Não sei se Se tem alguém Com a câmera Livre Para ver A irmã Deise Que está pintando Ali do lado de fora Assim como A Flávia Está pintando aqui Nos dando Estas duas telas A Deise Camargo Ela pintou No ano passado Um lindo quadro Uma mensagem Que está Muito linda Lá no nosso escritório E ela disse Pastora Ângela Deus trouxe O meu coração Um quadro Profético E eu estou Orando E Deus Nos trouxe Esse quadro Também Ela já Foi Mas o quadro Está aí Ah, então Tá bom Então a noite Nós vamos mostrar Este quadro Ela fez O Brasil Saindo Do globo Terrestre O Brasil Saindo Sendo levantado Acima da terra Para ir As nações O Brasil Como o pastor Clodi Disse Que essa locomotiva Já partiu Já saiu Do Brasil Já foi Para as nações E o seu coração Deve estar ardendo Por alguma nação Então deixe arder Deixe o senhor Fazer a obra dele Amém? Amém irmãos Graças a Deus E glória a Deus Por todas as coisas Que nós estamos vivendo Aqui Nesses dias Nesses dias do congresso E tem muito mais Para nós Ainda hoje E ainda tem amanhã Amém irmãos? Glória a Deus Vamos dar alguns recadinhos Estamos finalizando já Nós daqui a pouquinho Retornaremos Então é o seguinte É As 19 horas Vai dar tempo Para você Fazer um lanchinho Compartilhar alguma coisa Com o irmão Trocar um contato Abraçar os irmãos Que é muito importante Se compartilhar Uns com os outros E logo Na sequência Estaremos de volta Vamos Em nome de Jesus Procurar realmente Cumprir o horário Em razão De estarmos aí Produzindo Um vídeo Ao vivo Para a rede Super Então vamos procurar Então começar As 19 horas em ponto Amém irmãos? E outra coisa Leve os seus pertences Traga de volta E quero fazer Alguns convites Para vocês aí A livraria Seara Quem conhece A livraria Seara Levanta a mão Por favor Quem conhece E quem não conhece Tem oportunidade De estar ali Tem muitos produtos ali Produtos muito importantes Para edificação Para exortação Para presentear também Parentes Irmãos Amigos Vale muito a pena Dar uma passadinha Na livraria Seara E também Visitar o estande Do Ministério de Deões Para plantar Você que não tem Essa visão plantada Na sua igreja Pode ir ali No estande Para poder marcar Com os irmãos A oportunidade De agendar Então Uma visita Dos irmãos Até a sua igreja E também Os estandes Que estão à venda Irmãos É muito importante Que nós tenhamos Essa visão De podermos Comprar os produtos Da igreja Porque são produtos Que além de edificar A sua vida Abençoam o Ministério De Missões Isso é bom ou não é? É bom ou não é? É muito bom E é muito importante Que fazamos isso Temos que ter Essa visão muito clara Que quando a gente Contribui Com as missões Estamos diretamente Abençoando o Reino De Deus E nos abençoando Porque nós estamos Plantando para nós mesmos Amém? Então Tem também Alguns kits A venda Que é o kit Fundamentos da fé E o Evangelho de João Para você saber também Mais sobre os significados Das festas bíblicas Escatologia Com estudos Sobre a vinda de Jesus São cursos produzidos Pela Rede Super Com a nossa querida Pastora Ângela Então é isso Vocês têm oportunidades Podem lanchar Podem ir na Livraria Seara Nos estandes Tirar sua foto Mas vamos voltar Mas vamos voltar Porque 19 anos Vai ter muito mais Irmãos conosco E vai ser uma benção Muito grande Que nós teremos aqui Na continuidade Do nosso congresso Enquanto os irmãos Podem se despedindo Nós vamos pedir A irmã Lua Lone Que faça um louvor A Deus Uma adoração a Deus Irmãos podem saindo Não tem problema Para que a gente possa Então retornar Logo em seguida Deus abençoe a todos vocês Em nome de Jesus Estamos aqui Tão sedentos de Ti Vim ó Deus Vim ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vim ó Deus Vim ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu E Sua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu E Sua glória contemplar Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vim ó Deus Vim ó Deus Vim ó Deus Enche este lugar Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração Quero ouvir o som do céu E Sua glória contemplar E Sua glória contemplar Nós te dão Nós te damos honra E te damos glória Teu poder Teu poder Teu poder Amém Amém Teu poder Teu poder Quero ouvir o som do céu E Sua glória contemplar E Sua glória contemplar Teu poder 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 E aí E aí